Sonora com o treinador Raimundo Wagner. Professor, empate de 1x1 diante do Campinense, semifinal do Brasileirão. Já conhecíamos a equipe deles da primeira fase. Eu queria que você falasse como é que você enxergou esse resultado de 1x1 aqui dentro da nossa casa, aqui dentro do Domingão. Eu acho que, como você vai te falar, esses jogos são jogos muito difíceis. A equipe do Campinense é uma equipe que eu sempre ademelei a parte táctilha, a forma, porque ele tem uma forma de construção muito forte ali com o Mauro. E a gente preferiu, de início, não marcar em cima, não pressionar tanto para que essa jogada não fosse tão construída. Não fizemos o primeiro tempo do nível que a gente queria, alguns jogadores muito abaixo. A gente esquece muito de jogar e se preocupar com a arbitragem. Isso é um erro muito grande de alguns jogadores nossos. Temos que conversar mais em particular e mostrar isso, não resolve o problema. Tomamos dois cartões do Daniel, um por reclamação, do Val, de reclamação lá que não deu para ver, mas não justifica a gente tomar cartão dessa forma. E aí a gente, no intervalo, melhoramos a organização, soltamos para o Alisson um pouco mais, demos mais uma moral, uma liberdade para que ele melhorasse o rendimento do jogo. Organizamos mais e assim a gente conseguiu sair na frente. Sofremos um empate onde a gente não teve muita atenção na construção do Campinense. Tivemos uma chance de virar o jogo. O Dudu não foi feliz no pênalti, mas faz parte do jogo é concentrar, concentrar porque a gente viu que somos capazes de um bom resultado. Mesmo jogando lá no campo que também dá uma qualidade de jogo muito boa. E eu estou muito esperançoso que a gente vá conseguir essa vaga lá, com todo o respeito da equipe do Campo Grande, equipe muito qualificada a partir do seu comando. E a gente espera que a gente faça um nível bom, como fizemos no segundo tempo, para buscar essa classificação na final. O Raimundo, na hora do pênalti, quem é que decide? É o fulano que cobra. Eu notei que o Carlão estava com a bola, depois o Dudu e o Itapajé pegou a bola. Quem é que decide essa história? Isso aí, isso aí, isso aí é decidido desde a nossa progressão. Aliás, é decidido no sábado ou no dia anterior, já sai batido. O Dudu é o primeiro, o Carlão sempre vai lá para ficar na frente, para ficar para não deixar alguém fazer alguma coisa, como já aconteceu em jogos aí, dos caras faziam um buraco no campo, então o Carlão sempre vai lá, mas a sequência é o Dudu, o Edgar e o Carlão. Então, a questão de a gente criar algum assunto sobre por que perdeu, a gente sabe, a gente tem uma progressão montada, e desde o trabalho de ontem pela manhã, a gente já tinha tomado a decisão de quem é o batedor, ele é o batedor oficial, mesmo ele perdendo o anterior, ele já tinha feito contra o Ajoazelense, tinha feito contra o 13, né? Então, é um futebol assim, às vezes não consegue o gol, e a gente tem que trabalhar mais ainda para poder buscar a essência da batida na bola, do canto, né? O batedor é um goleiro muito especialista em pênalti, mas só quem sabe é o atleta que vai bater, não há dentro a gente dizendo o que ele tem que fazer, porque ele treina da forma que ele treina, mas normalmente ele bate no canto direito do goleiro, hoje ele mudou, mas faz parte do futebol, agora é trabalhar e pensar agora só no jogo de sábado. Pela quarta vez seguida, o Atlético decide de sorte fora de casa, foi assim com a Ajoazelense, foi com o Paragominas, com a Ferroviária e agora o Campinense. Esse raio cai no mesmo lugar, vai se repetir a história, o Atlético volta a classificar? Espero que sim, espero que sim, a gente está fazendo bons jogos, né? A gente tem um modelo de jogo bom para esses jogos fora, de transição rápida, de marcar embaixo, mas marcar forte, tem que marcar embaixo, né? Mas eu acho que a gente está fazendo bons jogos, está sendo merecedor das classificações que nós tivemos, e vamos em busca dessa, sabemos que é muito complicado jogar, a gente vai jogar contra o Cidão muito a favor, muito apaixonante, mas eu vejo muita condição da gente buscar, levar o resultado até o final, se não conseguir a vitória, levar para os pênaltis e trabalhar em cima de toda a parte psicológica que a gente está fazendo, de saber que todos os jogos, todos os matamatos nós conseguimos passar. Uma última pergunta, o atleta está satisfeito com a classificação para a Série C, ou quer um pouco mais? Quer o título, quer o troféu? Não, queremos mais, hoje nós jogamos para isso, né? Segundo tempo foi muito bom da gente, muito bom, mas é o que eu digo, a oscilação de alguns jogadores, a gente trabalha tanto, dá tanta liberdade para os jogadores, e a falta de experiência de alguns atletas, fica nessa oscilação, e nesse tipo de jogo você não pode ter, você tem que manter o nível de jogo, e permanecer o período até o fim, porque o adversário é muito qualificado, você não pode dar bobeira nenhuma, que os caras chegam fácil no gol, tem uma posse de bola muito boa, mas acredito que a gente vai evoluir, vamos chegar lá forte para essa ida para a final. Professor, só para encerrar, você até falou um pouquinho, a gente começou o segundo tempo dominando, tanto até que a gente abriu o placar logo no início do segundo tempo, levamos o empate, antes de levar o empate, perdemos chances de ampliar o placar, levamos o empate e depois um pênalti, a gente pode dizer até que foi um lance crucial do jogo, e o Mauro, o seu compadre aí, ele atrapalhando, até a gente fala, mas você acha que essas chances perdidas foram diferenciadas, para que a gente não saísse com a vitória, e eu queria que você falasse um pouquinho do Mauro, o seu compadre aí, tão fora de canto, mas atrapalhando mais uma vez dentro dos gramados, não, mas uma vez não, foi essa vez, acho que até porque a maioria ele me ajudou, se eu estou aqui é porque ele já me ajudou muito, ele é especialista nisso, então ali é o batedor e ele, e pela qualidade que ele tem, o Dudu é um excelente batedor, onde foi bater os pênaltis, já tinha tido algumas situações, que ele é oficial, onde ele vai, onde ele bate, e o que a gente trouxe, a permanência do que a gente veio fazendo, o Dudu perdeu o pênalti lá, eu acho que mais pelo descarte físico, do que a própria, a própria decisão dele bater, ele sempre bate no canto onde ele perdeu, no jogo contra a Ferroviária, mas faz parte do jogo, acho que o Mauro está ali para fazer a parte dele, nós estamos aqui para fazer a nossa parte, e assim, eu acho que a gente criou para vencer, isso é importante, o nosso segundo tempo foi muito bom, eu acho que a gente merecia ter saído com a vitória, o Mauro é um time muito, muito bom, é um time muito experiente, muito bem trabalhado, mas nós provamos mais uma vez, que a gente somos capazes de buscar esse resultado.